Boa tarde pessoal, tudo bom? Voltamos aqui para mais um vídeo sobre a Central PABX Conecta Nesse vídeo eu vou dar início aqui às programações Nessa primeira programação eu quero mostrar para vocês como alterar a senha geral da Central A Central tem uma senha geral que é 123 de 3 dígitos E você vai alterar essa senha para eventualmente evitar alguma perda de dados Que alguém venha e mexa na sua central sem a sua permissão Então vai anotando qual é a senha, o procedimento para a substituição da senha Eu vou deixar na descrição também Então sempre que for efetuar uma programação Você vai digitar o número 12, 1, 2 e 1, 2, 3 para entrar em programação E isso serve tanto para a Modulare mais quanto para a Central Conecta mais Então você vai digitar 1, mais 1, 2, 3 Agora eu vou mudar a câmera de posição Para que vocês fixem bem aqui o teclado do terminal inteligente Vamos ver se vocês conseguem visualizar legal aí Tentar pegar aqui um bom ângulo O ideal seria que ele ficasse dessa altura aqui Então aqui no caso Você pode ligar o Vivovoz aqui E 1, 2, 1, 2, 3 Pronto para programar Você vai digitar 32 Mais o número atual Que é da senha, 1, 2, 3 E você vai digitar uma senha que você deseja 4, 2, 7 E vai aguardar Essa programação aí Não foi aceita Vamos tentar novamente Aí sim Programação realizada com sucesso Agora a minha senha geral É 4, 2, 7 Nunca esquecer De marcar essa senha Então o procedimento que eu fiz Foi 12 Mais 1, 2, 3 Mais o número 32 E essa é É o tipo de programação 12 1, 2, 3 Mais 32 Que sinaliza A alteração da senha de Senha geral Mais a minha senha atual Que é 1, 2, 3 Mais 4, 2, 7 Foi isso que eu fiz E você não pode esquecer de forma alguma Essa senha aí Porque você vai utilizar Porque você vai utilizar Porque você vai utilizar essa senha Nas demais programações Então já anotei aqui Para eu não esquecer também Muita senha na cabeça Muita senha na cabeça A gente acaba Às vezes esquecendo Eu quero fazer uma Fazer uma correção aqui Primeiramente eu No início do outro vídeo Eu tinha começado a falar Que esse Esse conector Esses dois conectores aqui CN34 e CN33 Eram para Manutenção na Assistência técnica E Na verdade Esses conectores Eles Servem Para ligar Dois dispositivos Antigos que Eram usados Nas centrais Modular I e Conecta São o ITA 700 E o IP700 Que é o Uma interface Atuadora Externa Uma interface De atuação Externa Ela funcionava Você podia Armar Uma central de alarme Acender uma lâmpada Você poderia fazer Uma automação Com Com esse dispositivo E O outro dispositivo Era o IP700 Que era uma interface De porteiro Vamos supor Se você Precisasse instalar Um porteiro HDL Nessa central Ela funcionaria Através Dessa interface De porteiro É a IP700 Então eu Acabei Me equivocando E passei Uma informação Errada Para vocês Eu peço Desculpa Tá bom Eu achei Que esses Conectores Tinham sido Abolidos Nessa nova Versão De central Eu achei Que não se Usava mais Esses conectores Mas por conta De alguns Clientes Terem ainda Esse Esses Componentes Então Por isso Que Deu um barulhinho Aqui Por isso Que eles deixaram O conector Aqui ainda Então Para você Conectar Aqui Esse Daqui É para Instalação De alarme Esse de cima O CN 33 Você instala Um Para você Instalar Junto com A central De alarme É É necessário Fazer Seguir Os procedimentos Do manual Eu não vou Entrar muito Em detalhe Nessa questão Do alarme Porque é um pouco Complexa E Vai Vai de cada Cenário Que você For usar É Se você Quiser Fazer algum Projeto Com alarme Aí você Deixa na Descrição Aí No Desculpa No comentário E pede Aí que a gente É Trabalhe algum Tema aí Instalando Essa central Junto com A central De alarme Tá bom É Bom Então Acredito Que Hoje Vai ser Só isso Mesmo É Aqui eu Mostrei Pra vocês Como Alterar A senha Geral Da central Conecta Intelbras Amanhã Tem mais Vídeos Sobre essa Central Aqui A gente A gente Vai fazer Uma Configuração Passo A passo Aqui No telefone Primeiramente No Terminal Inteligente TI 830i E depois A gente Vai começar A programar Pelo computador Aqui Direto No pc Tá bom É Eu vou procurar Não demorar Muito Nos vídeos Que o O vídeo Tá acabando Tá ficando Muito Muito longo O de ontem Deu 23 minutos Então Tá ficando Muito Tempo Eu agradeço Desde já A Colaboração De vocês Você que é Inscrito Muito obrigado Pela sua inscrição Se você não se inscreveu Ainda Se inscreve No nosso canal Nos ajude A continuar Esse trabalho E Até amanhã O próximo vídeo Da série Conecta Mais Intelbras Tchau Tchau Fica com Deus